E se você deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal antes dos 5 segundos, na sua próxima partida, você vai encontrar 2 baús lendários. Socorro, 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 vai pegar! Opa, opa, parece que ele tinha um item, parece que ele tinha um item. E hoje eu tô aqui pra fazer o desafio de apenas baú lendário, exatamente, a gente só pode pegar itens de baús lendários. Mas lembre-se, qualquer item de cura pode pegar a qualquer momento, ou seja, eu só posso pegar o loot dos baús aí lendários. Então eu me dei mal aqui por enquanto, lembrando que baú lendário não é algo fácil de conseguir. E outra coisa, a gente também tem que tentar a vitória, ou seja, pegando apenas itens de baús lendários e ir atrás da vitória ainda. Então já deixa seu like porque hoje eu vou precisar, cara, porque na moral vai ser muito difícil aqui achar um baú lendário pra começo de conversa. E sem itens, como é que a gente vai vencer, né? Vai complicar, na moral, isso aqui vai ser o desafio mais difícil de todos os tempos aqui do Fortnite capítulo 2. Epa, 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 já tem gente aqui perto e eu não tô muito afim de me encontrar com ninguém não, eu tô ganhando o encontro dele, beleza. Eu vou fugir, tentar pegar pelo menos mais material e ver se eu encontro alguma coisa aí pra mim poder, pelo menos, me rilar, né? Na realidade, eu poderia ter ido pra perto de alguma área de lago, porque dá pra pescar também, pegar alguns peixes. Porque como eu já disse, qualquer coisa de curar aí pode tá usando. O problema é que eu não acho baú lendário. Cara, eu preciso encontrar alguma coisa, porque senão esse aqui vai ser um desafio realmente impossível e tem gente perto, eu não acredito. Tem alguém aqui perto, ó, ó lá, lá na frente, ó. Ah, cara, eu vou vazar fora daqui mesmo. E tá complicado, hein, rapaziada, porque nada de baú lendário até agora. O que resta pro bom peixe é pescar, cara. É, porque tá difícil, nada de item até agora, eu não sei como que eu vou sobreviver essa partida, simplesmente assim. Porém, os peixes tão querendo vir, ó, meu primo, vem cá, meu amigo. Deixa nos comentários aí se eu pareço com esse peixe aqui. Eu pareço não, né? Eu pareço. Enfim, eu vou continuar pescando aqui, porque baú mesmo tá sendo difícil. E beleza, agora os peixes bons se foram. Eu acho que tá tendo uma treta de leve ali, né? E eu gostaria de poder sair daqui, um cara que foi eliminado. Beleza, e parece que o cara que ainda pegou o level 30, parabéns aí pro Rafa e ele, pegou o level 30. Gente, não é possível, toda hora agora eu tô encontrando alguém e eu vou ter que ficar, tipo, bem atrás do pessoal se eu não quiser tomar pólvora, né? Porque eu não tenho nada. Beleza, difícil, né? Complicando a minha vida, cara, não é possível, eu nunca acharia... Porque seria tão difícil achar um baú lendário, obrigado, cara. E eu já tô em outra partida, até agora eu não encontrei nada, cara. Não é possível, é isso, é... Ah, beleza, ainda vai, ainda parece bem aqui na frente, me atrapalha. Eu tô começando a achar que esses baús saíram do jogo. Dois baúzinhos aqui lindos, mas nenhum deles é lendário. E vamos lá pro outro ponto aqui, né? Procurar mais baús, porque tá difícil. Vem baú lendário nunca. Sério mesmo, comenta aí se você também acha que esse é o desafio mais difícil aqui do Fortnite, capítulo 2. Ah, dessa vez eu fui tão longe ali pra procurar esse baú lendário aqui que eu acabei me dando mal e não tô conseguindo chegar agora na safe. Eu acho que... É, acho que... Acho não, tenho certeza que deu ruim. E estamos mais aqui novamente. Ai, socorro, tem um monstro atrás de mim. Só que, cara, sai daqui, sai daqui, sai daqui e eu não tenho nada. Beleza, que é XP e já levei uma poradinha e agora eu tô com menos life. Eu tô com medo dessa cidade aqui em clima de Halloween, cara. Sério? Um baú, um baú, um baú, um baú. Por favor, vai ser um baú bom, vai ser um baú. Uou, não acredito! Finalmente, um baú lendário. Ai, cara, que emoção. Beleza, beleza. Agora sim, rapaziada. Tamo com o item agora. Eu não acredito. É tipo, tipo, uma emoção, uma milagre. Sério, eu tô muito feliz. E já deixa o seu like aqui pra você também ter sorte e achar sempre esse baú. E é o seguinte, eu não sei se vocês se lembram, mas toda vez, né, quando a gente faz o desafio, quando a gente também elimina alguém com o item, né, que já corresponde aqui com o que a gente propôs, que é item só de baú lendário, a gente pode pegar também. Ou seja, se eu eliminar alguém com o item que eu peguei no baú lendário, eu posso pegar o loot da pessoa também. Então vamos torcer pra que isso dê certo agora. Eu tô até mais confiante, mais animado nessa partida. Opa, opa! Vamos andar ali já, ó. Opa! Tem aqui pro peixe. Ah, maravilha. O problema é que... Eita! Eita! Complicou, complicou. Vamos tentar vazar fora daqui, rapaziada. Não vamos pegar uma briga aqui desnecessária, não é mesmo? Eu vou até arrumar meus itens tudo aqui, cara, que eu fiquei no medo aqui agora. Vamos lá aqui. Cara, isso não pode ser o fim. Faltam só 43 players e vai que é agora a hora de vencer, porque achar a baú lendária não é nada fácil, cara. Vamos lá. O cara não deve ter ido muito longe que tava por aqui. Esse item aqui ainda é do mesmo a pessoa, hein? Esse aqui também. Todos esses. Vamos deixar isso arrumadinho, que se ele vir pra treta com nós... Eita! Bazucou, fé aí. Bazucou. Bazucou... Não acredito! E se você quer ganhar uma skin por dia aqui no Fortnite, é muito fácil. Basta você utilizar aqui sempre na loja de itens do Fortnite o código SHERBYGAMERYTB. Clica no botão de aceitar e pronto. Feito isso, basta você ir lá no meu Instagram, que vai estar na descrição aqui pra vocês, que é instagram.com.br sherbygamer. E na minha última foto, eu vou colocar o seu nick. Aí eu vou entrar no seu perfil aí e vou ver se você comprou alguma coisa utilizando o meu código. E se você tiver comprado qualquer coisa com o meu código, eu vou te adicionar e a gente vai ser amigo. E além disso, eu vou te dar uma skin de presente. E eu vou estar dando aqui hoje essa skin Bruma, que é nova, exclusiva, acabou de sair na loja. Eu vou estar dando ela de presente hoje aqui pra um apoiador do código SHERBYGAMERYTB. E eu vou estar mandando aqui de presente pra Gabi, que sempre utiliza o código SHERBYGAMERYTB. E muito obrigado por apoiar o código e dar uma skin por dia aqui no Fortnite. Tá enviando aqui, enviado. E cara, se você quer ser o próximo a ganhar uma skin, já sabe, né? Vem na loja de itens do Fortnite, coloca aqui o código SHERBYGAMERYTB. E também clica no botão de aceitar e faz tudo o que eu disse aqui, que é lá no meu Instagram. Na minha última foto, eu vou botar o seu nick. E claro, né? Você botar fotos no seu perfil e utilizando o código SHERBYGAMERYTB. Então já sabe. Skin de graça é com o código SHERBYGAMERYTB. Socorro, socorro, socorro! Vai pegar! Opa, opa! Parece que ele tinha um item. Parece que ele tinha um item. Ele tinha essa tática, cara. Que coisa maravilhosa. Agora eu posso tomar meu shieldinho aqui. E agora, pelo menos, eu posso sair daqui com um item que me proteja. Porque tava difícil. E sinceramente, vamos agora tentar achar mais um baúzinho desse aqui. Mais um baúzinho maravilhoso lendário e vencer essa partida. Então, quem acredita que sai vitória, comenta eu. Quem acha que não sai, comenta eu não. E tomara que saia, cara. E quem aí acha que eu vou conseguir achar outro baú lendário nesse vídeo? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês também. E por enquanto tá tranquilo. Mas eu tenho certeza que daqui a pouco vai ficar tretado. Ai, ai, ai. Um cara que começou a retar, ele deve estar aqui na frente. Cadê? Nossa, o único jeito é tentar ir por cima. E pegar ele desprevenido, porque senão vai doer. Eu acho que já doeu. Vem cá! Opa, é bot, bot? Será que é bot? Eu acho que é. Porque foi simples de eliminar. E o bom é que olha o tanto de coisa que ele tinha. E agora a gente tem aqui, meu amigo. Agora a coisa tá começando a ficar melhor. Sério mesmo. Opa, opa. Tô ouvindo barulho. Vem cá, meu amiguinho. Opa, opa. Tem um capazinho aqui. Capazinho aqui. Não, 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 não. A vida não é assim não, meu parceiro. Eita. Calma. Complicou. Complicou. Não! Olha isso, que incrível. Eu já caí aqui direto do baú lendário agora. Agora eu tô. Cara, isso quer dizer que é sorte, cara. Na moral. Em poucas partidas aqui já achei dois baús lendários. Deixa o like pra essa sorte passar por você, meu amigo. Na moral. E se inscreve também que a sorte passa em dobro. Nossa, agora é a hora, sério. Agora eu escutei. Agora a profecia se realizará. Que a profecia é o seguinte. Um pessoal do dia 11 vence lá a partida de 11. Acho que ela é isso que tava escrito no biscoito. Não interessa. Essa é a profecia. E vamos lá, porque agora é pra vencer, cara. Tamo aqui agora prestes a fazer nosso primeiro combate. E olha só, já fomos super bem, cara. E já tem aqui uma tática zera aqui que a gente pegou do inimigo que a gente eliminou aqui utilizando um item que veio num baú lendário, né? Tem alguém aqui perto. Tem alguém aqui perto. Cadê? Eita. Opa. Nossa senhora. Sai fora, tio. Eu não vou ficar aqui, ó. Pra brincadeira não, meu parceiro. Toma aí, ó. Sabe brincar? Vamos brincar, então. Cara, eu tô meio com medo. Eu não tô meio com medo. Eu tô completamente com medo aqui nessa situação. E o cara agora... Poxa vida, ele deve estar lá em cima. Aqui. Ah, não, cara. Vamos ver o que nos espera. Não acredito que já veio um baú maravilhoso desse aqui. Pera aí, tem um cara afogado. Sai, sai, sai. Não acredito, não acredito. Ah, não, velho. Cara, eu não acredito que isso aconteceu até agora. Mas é o seguinte. Se todo mundo deixar muito like e comentar bastante, eu quero, eu faço uma segunda parte. Que é finalmente vencer no desafio aqui. Somente itens de baú lendário. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto, até a próxima. E tchau.